Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de carros rápidos como o Relâmpago. Estamos na última temporada, a temporada do Relâmpago McQueen. E galera, estamos aí na contagem regressiva na verdade, né? Uma contagem regressiva pra gente terminar o modo história desse jogo. Porém, a série ainda não vai acabar logo de cara. Enquanto eu vou fazendo aqui uma limpa na cidade, vou explicar pra vocês. Eu já tenho dito nos últimos episódios que assim que a gente acabar a temporada do McQueen, a série vai continuar porque eu quero desbloquear todas as pinturas. E correr com os carros aqui pra gente ir conhecendo também as pinturas que em geral estão bloqueadas. Cada episódio a gente desbloqueia uma pintura de um carro anterior que já fizemos a temporada dele. Vocês já estão familiarizados de como funciona aqui a nossa série. Então, como eu disse, o modo história vai acabar, mas a gente ainda vai continuar fazendo algumas aventuras por aqui com os carros e as suas pinturas desbloqueadas. Tranquilo, galera? Então é o seguinte, vamos continuar aqui fazendo uma limpa na nossa cidade. Na verdade, não que eu precise fazer isso, também sempre explico pra vocês. Eu gosto de pegar as moedinhas aqui pra gente poder ter uma visão mais clara da nossa cidade. E ir desbloqueando aqui a visão dos prédios pra gente poder mandar os carros que estão dormindo acordarem. Cada um ir fazendo também a sua respectiva missão. E por falar em respectiva missão, eu subi de nível. Subi de nível, ganhei seis diamantes e desbloqueamos. Lanterna chinesa e rampa de exibição. Olha que coisa maravilhosa. Então, galera, é o seguinte, por falar em missão, a gente tem essa missão do mate que nunca conseguimos fazer. Ela está aí bloqueada já há várias vezes... É bloqueada não, né? Ela tá bugada mesmo, né? A gente não consegue fazer essa missão. Mas antes da gente começar aqui mais duas corridas na temporada do McQueen, eu vou fazer uma missão do próprio relâmpago McQueen que ele está pedindo aqui. Pela sequência, a missão do mate, McQueen e Lizzie, né? Acabou? Acabou tudo aqui? Já peguei mais um diamante. Acabou? Ainda tem aqui uma moedinha no box do Todd Marcos. Beleza, acabou então. Vamos clicar aqui no McQueen. Corra com a Carla Veloso contra outros jogadores. Ah, sem chance, né, galera? Sem chance. Ah, inclusive vocês ficam me perguntando, ah, me adiciona como amigo. Essa função aqui de adicionar outros jogadores ao game já funcionou. Lá no comecinho da série, há 700 episódios atrás, vou selecionar o quem? O Max Cannon. Max Cannon, não. Max Cannon, não. Max Cannon. Vamos selecionar aqui o Max pra gente correr. Então, eu estava dizendo, essa função de adicionar jogadores pra correr um contra o outro já funcionou. lá atrás e tal. E aí, como o jogo é muito tenso, muito bugado, cheio de coisa, e nem existe mais também na Play Store, na Apple Store, você só consegue encontrar o APK do jogo, mesmo assim, alguns não funcionam, alguns tem vírus, é bem complicado isso aí. Então, essa função de adicionar outros jogadores aqui ao game com aquele código de amigo, não funciona mais. Já estou dizendo pra vocês. Não precisa pedir pra que eu adicione, porque não funciona. Então, você viu aqui agora que, pra correr contra outros jogadores, mas não apareceu outros jogadores, né? Apareceu os próprios, os jogadores, jogadores, ó. Os personagens do próprio jogo, né? Então, é mais ou menos isso. Calaveroso, então, fazendo a sua exibição por aqui. Lembrando que essa é a missão do McQueen. Eu não sei quantas vezes ele pediu pra gente fazer isso. Vou ver agora que eu acabar essa corrida. Beleza, acabou. Uma vitória bem tranquila contra o Max Now. Vencemos, ganhamos quanta aqui, ó. 687 XP e 502 moedas. Ó, essa pergunta vem sempre desde o começo da série. Eu nunca avalii, porque pra avaliar eu vou ter que sair do jogo, nem rola. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a missão do McQueen. Vou clicar só pra saber quantas vezes eram. Deixa eu ver aqui. Quatro vezes. Corra com a Calaveroso contra outros jogadores. Quatro vezes. Então, já fizemos a primeira. Não vamos fazer agora. Nos próximos episódios, fazemos mais. Vamos clicar no mapa pra gente poder continuar, então, a temporada do Relâmpago McQueen. Mais duas corridas aqui, hein, galera. Já fizemos algumas na estreia. Deixa eu ver aqui. Calma aí, ó. Última corrida da temporada, hein. É a última corrida do jogo. Já corremos contra... Deixa eu ver contra quantos carros aqui. Calma. Dois carros. Vamos correr contra mais dois. Tem a Truques da Loja. O adversário é o Boost, hein, galera. É o Boost, o nosso adversário. Vamos ver como é que a gente se sai por aqui. De qualquer maneira, a gente precisa colocar Truques da Loja pra gente poder... A pista do McQueen é enorme, né. A pista do McQueen é muito grande. Então, vamos colocar o Truque aqui pra gente avançar. Vou lá no final. Se o jogo... Se o... O meu dedo nervoso não atrapalhar, né. Vamos ver aqui. Olha só. Mancha de óleo. Já coloquei tudo isso aqui. Colina Íngreme. Giro do Palácio, ó. Armazém de estoque. Vou começar de trás pra frente hoje, hein. Armazém de estoque. Beleza. Coloquei. E vou colocar... Olha só. Tem colina congelada. Vou colocar colina Íngreme. Beleza, então. Colina Íngreme. Eram só duas pra colocar? Eram só duas? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Ixi, o Boost é nível radical. Vamos voltar lá em Radiator Springs pra gente poder fazer aquela melhoria marota no nosso carro. Beleza, galera? Vamos ver aqui. Voltando pra Radiator. Tranquilo. Aí, ó. Vamos lá. Vamos clicar aqui. E aí, é o seguinte. Clicar na garagem também pra gente agora ir e fazer uma melhoria. Melhoria no McQueen. Vamos ver qual é a potência do McQueen. 65. Vai aumentar mais 5 por 48 mil moedas. Vai pra 70. Vamos antecipar essa melhoria. Beleza, então. Ó. Relâmpago McQueen agora está com a melhoria completa. Preparado, penso eu. Pra poder correr de igual pra igual com o Boost. Na verdade, a gente vai sair. O Boost vai deixar de ser nível radical para passar a ser nível difícil. Assim, eu espero, né. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tomara que dê certo. Beleza, ó. Ele ficou nível difícil. Vamos correr, então. Nível difícil. O McQueen está preparado, né. O radical é mais complicado. Não que não dê pra vencer. Muitos de vocês aí conseguem ganhar as corridas no nível radical. Mas eu vou tentar. É... Eu acho que pra série aqui, o nível difícil já é bem difícil. 3, 2, 1. Partiu pra cima, então. McQueen largou muito bem. Porém, o Boost também largou muito bem. Ele está colado aqui com o McQueen. Mas conseguimos manter aqui a primeira posição, abrindo uma pequena vantagem. Não pode errar. O lance aqui, galera, é não errar. Pulou a poça de óleo. Já estou vendo que o Boost está afungando no cangote do McQueen. E ele passou, passou. Mas vamos lá, McQueen. Vamos buscar essa posição. Vamos buscar aqui o melhor lugar nesta corrida. Vamos contornar a Willis Build. Aí, ó. Nesse contorno eu sou bom, hein, galera. Eu conheço essa curva. O Doc me ensinou muito bem. Vamos lá. Muito bom. Mas até agora eu não consegui passar. Porque eu contornei bem. Mas o Boost também contornou muito bem. Então vamos lá. Muito bom. Muito bom. Curvando pra lá. Vamos passar aqui nesse truque. Armacém, se eu não estou enganado, não. Pegando mais XP pra baixo. Pulou bonito e não errou. Galera, eu estou sentindo que eu vou partir com tudo pra cima do Boost. Porque ele está na minha frente. Mas ele errou. Ele errou ali no Rock. Ele errou. E eu consegui passar. E eu estou dizendo. Eu estava pressionando o Boost. Forcei o erro dele, galera. Forcei o erro do Boost. É isso que importa. Olha aí. Mas encostou de novo. Que perigo. Que perigo essa corrida está. Vamos lá. Muito bom. Não erra, McQueen. Porque se você errar, já era. Perfeito. Muito bom. Curva pra lá. Curva pra cá. Vamos subir agora aqui. Isso. Subiu. Desceu. Curvou. Curvou pra lá. Muito bom. McQueen está se mantendo. Acho que vou usar um tubuzinho, galera. Acho que vou usar um tubuzinho pra poder garantir a vitória do Relâmpago. McQueen partiu com tudo pra cima. E venceu o Boost. É o Boost com uma pintura diferente, hein. 1.750 XP e 1.440 moedas. Vamos ver o diálogo dos dois aqui. Que loucura, cara. Nunca corri numa pista assim. Legal. Vamos ver o que o McQueen diz. O que posso dizer? Acho que sou um bom corredor e engenheiro. É isso aí, McQueen. Muito bom. Preciso acertar as coisas. E então, podemos ter uma revanche. Olha aí, o Boost desafiou o McQueen. E o McQueen disse. Assim espero. O McQueen não tem medo de ninguém, né, galera? Mais uma pintura de campeão desbloqueada aqui. Continuemos a nossa saga em mais uma corrida que vamos fazer. Lembrando mais uma vez a todos vocês que, nesse episódio, na temporada do McQueen, nós fazemos duas corridas apenas. Diferente das outras temporadas, né, que nós fazemos três corridas por vídeo. Que, ixi, é o Miguel Camino. E é nível radical, hein, galera? A gente vai ter que voltar lá em Radiator Springs pra poder... É... Ainda tem que colocar truques da loja, hein? Truques da loja aqui. Calma. Vou colocar o quê? O que que eu coloco? Não! Errei. Mas aí, não era isso que eu queria colocar, não, mas tá valendo. Deixa pra lá. Vamos lá. Vamos voltar em Radiator Springs pra gente poder melhorar o relâmpago McQueen. Então, eu tava dizendo pra vocês. Diferente das temporadas anteriores, que nós fazemos três corridas por vídeo. Nesta aqui, nós estamos fazendo apenas duas corridas. Então, fica aí atento pra gente aproveitar o máximo possível dessa última temporada do jogo, que é a temporada do McQueen. Vamos lá, galera. O McQueen tem 70, vai pra 75. Vamos melhorar por 57 mil moedas. E antecipar essa melhoria por 106 diamantes. Vamos nessa aqui, beleza. Melhoria completa. Estamos bem, estamos bem aí. Agora, vamos ver o que o McQueen tem pra apresentar aí as credenciais que ele tem pra apresentar ao Miguel Camilo. Voltemos no mapa. Cliquemos aqui na pista do relâmpago McQueen. Para aí sim, agora está pronto. Vamos ver, vamos ver. Isso, saiu do radical. E foi para o difícil. Vamos correr contra o Miguel Camilo na segunda corrida aqui do dia, hein, galera. Vamos lá, vamos lá. Isso, McQueen. Concentra. Velocidade. Velocidade. Você é a velocidade, McQueen. Opa, ele deu um bug. Ele foi lá dentro do Miguel Camilo. E voltou. Ele voltou. 3, 2, 1, partiu pra cima. E larguei muito bem. Já larguei bem. Estou conhecendo minha pista. Passamos pela tenda da Rustiz. E curvei pra cá. Vamos lá, McQueen. Não erra. Perfeito. Muito bom. Eu estou mantendo a certa distância aqui do Miguel Camilo. Mas sei que daqui a pouco... Aí, já começou aparecendo o visual. Pulei o trator. Galera, eu falo rápido porque a corrida é frenética. Pra mim é intensa. Estou aqui muito ligado no jogo. Muito envolvido aqui com o personagem. Pra poder oferecer a melhor experiência pra vocês também. Olha o Willis Bilt aí. Contornando muito bem. Ele também contornou. Está todo mundo contornando bem. Ih, vai me passar. Ainda vem com duas rodas. Ainda querendo menosprezar o McQueen. Não, não. Vamos lá. Perfeito. O McQueen está ótimo. Fazendo altos drifts ali. Muito show. Vamos lá. Pegando mais XP para cá. Fez essa manobra maravilhosa aqui. Pegando XP e moedas. Muito bom. Não erra nada, galera. Chegamos no rock, hein. Chegamos no rock. Foi aqui que eu ganhei do buch, hein. Passei bonito. Muito bom. Agora é hora de usar aquele tubozinho maroto, galera. Será? Será? Vamos ver aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Até agora não errei. Estou indo bem. Ih, encostou. Encostou. Começou a ficar perigoso, hein. Começou a ficar perigoso. É depois de uma cuba aqui que a gente usa o nosso tubo, hein. É aqui, eu acho. Calma. Subiu. Vai ter um truque aqui. Isso. Subiu. Desceu. Agora vai pra lá. Vai pra cá. Dança. Bailando na pista. Agora é usar o tubo, hein. Agora é usar o tubo que vem com tudo. Relampagou uma cunha para conquistar mais uma vitória. Show de bola. 1.862 XP e 1.530 moedas. Vamos ver o diálogo dos dois. Obrigado pela grande corrida, Miguel. Precisava disso. Os dois se conhecem do Grand Prix Mundial, né. Depois de você ter trabalhado tão duro para organizar isso, é o mínimo que eu poderia fazer. Que coisa, hein. Acha que está pronto para enfrentar o Francesco de novo? Ih, rapaz. Que isso. Não estou preocupado. Muito bom, Macuinho. Muito bom. Ele pode ser rápido, mas eu tenho algumas cartas na roda. Muito show. Mal posso esperar para ver essa revanche. Maravilha, então, galera. Mais um adesivo da pintura de campeão desbloqueada. Continuemos a nossa saga. Só que agora, nós não temos mais corrida do Relâmpago Macuinho neste vídeo. Lembrei, mais uma vez a todos vocês, que é apenas duas corridas, beleza, galera? Duas corridas por episódio. Então, vamos lá. O próximo aqui, olha. Chutodoroki. Chutodoroki. É o nosso próximo adversário, mas vai ficar para o próximo vídeo. Voltemos, então, para Radiator Springs. Para a gente poder fazer aquilo que nós sempre fazemos em todos os nossos vídeos também. Vou pegar essas moedinhas aqui. É ir lá na garagem, galera. E voltar nos carros que nós já terminamos a temporada deles. Voltar aqui para a gente poder desbloquear pinturas com diamantes. Porque a gente não conseguiu desbloquear enquanto corrimos naquela respectiva temporada. Estamos aqui na rola. Eu posso perceber porque a última que nós corremos foi a rola e pintura carro de polícia. Vamos clicar aqui na pintura. Vamos bloquear a última pintura dela, que é Glimmergal. Glimmergal. Olha só. Pintura Glimmergal. Por 360 diamantes. Glimmergal é essa pintura bonita. Abre esse computadorzinho aqui, né? Esse... Sei lá. Esse computadorzinho... Esqueci agora como é que fala, gente. Esse projetor aí. Sei lá. Vamos lá, então. Rola em caixa de brita com a pintura Glimmergal. Para a gente poder... É... Conhecer essa pintura. Fazer uma corrida de demonstração. É isso que a gente faz em cada episódio aqui da nossa série de carros rápidos como o Relâmpago. E é isso que a gente vai fazer quando terminamos o modo história do Relâmpago McQueen também. Eu vou clicar na próxima pista aqui. Acho que é a do fim. Isso. Eu vou clicar na pista do fim que eu vou tentar desbloquear aí um adesivo dele também. Não que... Eu não sei porque eu cliquei aqui na pista dele. Ele devia ter clicado na pista do McQueen, né? Ah. Tá tudo bem. Vamos correr contra quem? Long T? Max Nell? Não. Xerife. Ó o xerife aí. Ó o xerife. Vamos correr, xerife. Você quase não participa de nenhuma corrida. Então vamos lá. Ah, olha que pintura bonita da Rolly, hein, galera. Esses detalhes pretos na lateral dela. Muito chique demais, hein? Muito chicoso. Isso aí. Tá bonito. Vamos lá. Na pista do FIMEC Missile para a gente desbloquear um adesivozinho maroto aí. É bem tranquilo, galera. Porque a Rolly já está em um nível muito radical. Enquanto os outros carros são níveis fáceis, né? Então acaba ficando tranquilo de conseguir a vitória. Mesmo errando, mesmo não acelerando tanto. Na verdade é só para a gente poder realmente desbloquear a pintura. Conhecer a pintura. E ir aqui desfrutando um pouquinho, né? Já fizemos a temporada da Rolly. Vocês se lembram aí. Escorreguei no óleo. Vocês se lembram que fizemos a temporada da Rolly. Zeramos, né? Mas ficaram algumas pinturas faltando a gente desbloquear. E estamos fazendo isso aqui agora. Subir bonito. Desce bonito. Curvei para cá. Olha só. É uma curva lenta ali. Bem desafiadora. Mas conseguimos passar. A placa da Dinoco ficou para trás. Várias coisas aqui. A pista do FIM também já está toda completinha. Conseguimos a vitória então, pessoal. Maravilha. Foi só para demonstrar então a pintura da Rolly. Finalizamos aqui. E aí no próximo vídeo a gente vai desbloquear justamente as pinturas. Vai começar, né? Desbloquear as pinturas do FIMEC Missile. É isso aí. Ficou para trás. Show de bola então, galera. Vamos voltar lá para a Radiator Springs. Porque tem uma coisa que eu quero fazer ainda. Antes da gente finalizar o episódio de hoje. Vocês lembram que no comecinho do vídeo a gente subiu de nível? E acabou ganhando algumas coisas para a gente poder colocar na nossa cidade. Eu não sei se tem prédios ou decoração apenas. Mas vamos colocar aqui algumas coisas na nossa cidade. Eu vou tentar tirar coisas que são repetidas ou menos expressão. Flores vermelhas. Vamos ver aqui, ó. Flores vermelhas. Vai para o inventário. Tem muita coisa aqui no inventário. Muita coisa repetida. Que acabou clicando sem querer, né? Olha aí. Estante de óleo. Guadachuva. Eu nunca coloquei guadachuva. Eu coloquei? Se eu não coloquei, vou colocar agora. Se eu não coloquei guadachuva, vou colocando agora. Se tiver repetido, olha o box do relâmpago aqui. E o empório mecânico de carburetor. O box do macuinho eu só vou colocar depois que a gente terminar a temporada dele, né? Podia colocar agora também, né? Mas, enfim, passou. Já coloquei esse empório aqui, que é um prédio novo. Deve ter outra decoração para a gente colocar também. Eu vou ver alguma coisa que esteja repetida. E a gente vai tentando colocar aqui na nossa cidade. Moedinha. A cidade está bonita. Tem mais espaço para colocar prédios, né? Casas, as coisas assim. Do que propriamente prédios e casas para colocar. Você viu que a gente só tem o box do relâmpago para colocar lá. E o tanto de espaço que tem para casas aqui. Eu acho que eles tinham deixado isso aqui porque o jogo ia atualizando, né? Ia criando outras coisas mais. Mas o jogo não existe mais, né? Então, ficou os espaços sem ter prédio para colocar. O que eu coloco mais aqui, galera? Está tudo já... Tudo isso aqui eu já tenho. Pelo menos uma delas aqui, né? Isso aqui. Vou mandar esse carro para cá. Coloquei quase tudo já aqui na cidade. Agora, vamos ver aqui. Ah, tem dois negócios desse aqui, ó. Máquina de venda. Vou remover um. Vamos voltar aqui na loja. Para ver se tem alguma coisa diferente para a gente colocar. Máquina de venda veio para cá. Tem duas aqui. Vamos colocar... Vamos voltar na loja. Para colocar alguma coisa aqui, ó. Tudo isso aqui eu já tenho. Vamos voltar lá. Só para a gente conferir de novo. Super tela. Estande de óleo. Tudo isso aqui eu já tenho. Estátua. Estátua do... Não! Não, 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 não. Eu não quero colocar a estátua do mate, não. Vamos remover ela daqui. É isso que acontece. O dedo nervoso. Painel motorama já temos. Máquina de venda acabei de tirar. Caixa de correspondência. Estátua de engrenagem. Tudo isso aqui eu já tenho. Luzes de Tóquio. Aero gerador. Flores azuis. Fonte de chamas. Torre de água. Parede grafitada. Tudo já tem. Já tem. Super amplificador. Isso aqui já tenho. Mobile de motor. Será? Painel solar. Sinal do neon. Cerejeira. Ai, galera. Eu não sei. Torre do relógio. Quiosque de cartazes. Já tem isso aqui? Relógio russo. Ventoinha turbo. Stand de pretzel. Caramba, eu não lembro agora se eu tenho isso tudo aqui. Eu sei que o guarda-chuva eu acabei de colocar. Pós de luz eu acho que eu tenho. Poço. Achei que poço eu não tenho, hein. Bom, coloquei um poço aqui e está valendo. Está valendo. Depois a gente vê mais outras coisas por aqui, pessoal. Bom, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio da nossa série de carros rápidos como relâmpago. Se vocês gostaram, deixe o like. Compartilhe muito esse vídeo com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreva para não perder nada do nosso canal. Galera, nos ajude aí deixando o like e assistindo. A gente se vê em breve. Um grande abraço. Fui!